Eu conheci a Lavínia na igreja, a gente foi logo, eu morava na Guilhermina e eu me mudei para Mirim. E tinha uma igreja lá que era, todos os meus amigos iam. A primeira memória que eu tenho do Matheus é uma festa de aniversário dele na igreja, o pai dele dando um presente e a da Bernthei para minha avó. Falei, quem é, né? Aí ela falou que era uma família nova que tinha entrado na igreja. E aí foi quando eu conheci a Lavínia, os pais dela e tudo. Só que era engraçado porque eu não gostava da Lavínia. Ela não gostava, não gostava. Ela, eu não sei, também pode ser porque a gente tem três anos de diferença. Então quando eu entrei na igreja eu tinha 14 e ia fazer 15, ela já tinha 11. Então às vezes as ideias, talvez, mesmo sendo pouca idade, eu acho que nessa fase as ideias eram bem diferentes, sabe? Ele era dos adolescentes, era tipo do teens, por exemplo, da igreja. A gente acabava nem conversando. A gente só foi começar a se aproximar no final de 2015, que a gente começou a conversar, de fato. A gente conversava uma vez ou outra pelo celular. O Matheus nem tinha celular, o Matheus nem ligava para essas coisas. Aí a gente começou a conversar. Mas era conversa normal, tipo assim, amigos mesmo. A gente mais brigava que conversava. E isso foi lá para novembro de 2015. E aí em fevereiro teve um retiro da igreja. Só que nessa época os pais dela já estavam, tipo, estavam quase saindo da igreja. Foi a época que eles já estavam quase indo para outra. E, ah, vamos, não vamos para o retiro. Eu não queria ir. Eu não ia. E ela falou que também não ia. Só que aí chegou na hora, nós dois fomos. Aí tanto que a gente conversou. Caramba, a gente falou que não ia vir. Só que estavam todos os amigos lá. E aí, tipo, foi lá que a gente começou a meio que se aproximar. Porque tinha um casal de amigos nossos. Eles tinham meio que terminado. Só que lá eles meio que voltaram a conversar e tal. Só que aí eles estavam juntos lá. Aí a gente meio que ficou de vela deles, entendeu? Aí a gente começou a conversar, entendeu? E foi engraçado que depois daquele dia foi a gente, acho que nunca mais ficou um dia sem conversar. Tipo, pelo menos um oi, um bom dia. Tipo, já faz cinco anos já. Aí a gente começou a conversar, conversar. Ele ia lá em casa. Tipo assim, meus pais gostavam tanto dele. Ele era mais amigo dos meus pais do que meu. Aí, conversando, aí uma vez ele falou que me amava e eu fiquei sem reação. Tipo, meu Deus, e agora? Tipo assim, mesmo sendo o melhor amigo, quando eu falo assim, você não sabe em que intenção que é. Aí, eu nem respondi. Tipo, eu lembro que eu respondi o texto, mas não respondi o Eu Te Amo. Só que a gente foi ficando cada vez mais íntimo, conversava mais e até que a gente decidiu ir no cinema. Aí eu lembro que até a primeira vez que a gente ia no cinema, minha mãe não deixou. Minha mãe falou, não, não vai não. Isso aqui é nada a ver. Aí a gente falou, não, vamos semana que vem. Aí na outra semana a gente foi. Aí a gente foi no cinema e a gente acabou dando o primeiro beijo. E a gente deu o primeiro beijo no cinema. No outro dia ele me pediu em namorar. Aí eu falei, vamos. Aí tipo, a gente começou a ficar juntas. Ele começou a ir lá em casa. Só que, tipo assim, nunca tinha pedido, assim. Aí, isso foi em maio. Aí, em setembro, ele foi uma vez lá em casa e ele foi lá e conversou com os meus pais. Tipo, ah, a gente ia começar a namorar. Só que aí meus pais, não. Só com 16 anos. Só que eu tinha 14 na época, né? Aí ele falaram, não, com 16 anos. Tá bom, vamos fingir que a gente não namora até 16 anos. Aí a gente continuou namorando e no ano seguinte ele me pediu, tipo, em namoro oficial. Aí, tipo assim, eu mandava um monte de indiretas, sabe? Esses pedidos de namoro. Aquela época era a maior febre. Aí eu tava desconfiando que ele tinha visto o anel e não sei o quê. Aí um dia a gente tava lá na casa dele. A gente tinha jantado. Aí ele me chamou no quarto. Ele falou, amor, vem cá. Aí quando eu cheguei lá, ele com um pacote de pizza, uma embalagem de pizza toda suja que a gente tinha acabado de comer e a aliança no meio. Aí ele escreveu, você quer namorar comigo na tampa da caixa? Aí foi isso. Começou a namorar, de fato. Música No dia que eu bati o carro, tava só eu e ela só. A gente tava junto, foi em Santos. Eu tava indo fazer um exame. E era lá em Santos e ela foi comigo, só que eu não ia sozinha. Só que tava no GPS e eu não tenho um negócio. Ela tava na mão com o GPS. E ela falou, não, tem que entrar aqui no canal 1. E eu olhei. Falei, não, mas ainda não é uma coisa. O semáforo fechou. O cara da frente parou. Arregacei atrás dele. Sabe quando você não acredita que aconteceu? Parecia que era um sonho. Sabe quando você queria voltar alguns segundos atrás? A gente teve a batida, aí na hora a gente já desceu do carro. Eu liguei pra minha mãe, chorando. Falei, mãe, o Matheus bateu o carro, não sei o que. Aí a minha mãe, ai, tá bom, tô indo pra aí. E o Matheus lá estacionando o carro e eu chorando. Aí eu falei, meu, ele deve estar muito nervoso. Se ele me ver chorando... Só que ela não... Ela falou, eu não podia mostrar pra você que eu tava chorando. Porque se eu mostrasse, você também ia ficar... Então eu acho que ali foi onde fortaleceu bastante ali, tipo... Porque ele já tava nervoso. Se ele visse eu chorando, ele ia desabar, entendeu? Ele ia ficar nervoso. Ele ia ficar pensando, entendeu? Deixa eu enxugar, fingir que eu tô forte. Assim por dentro eu tava arrasado também, né? Tipo... Eu pensando no prejuízo, pensando em tudo. Mas por fora não, amor. Vamos resolver. Estamos seguros. Vai ficar tudo bem. Acontece. Isso foi depois de uns dois, três anos. Foi quando fortaleceu bastante nós. É... Tipo... É ela, entendeu? Ela, nos momentos difíceis... Ela vai segurar. Vai estar eu e ela. Ela vai me ajudar a segurar a bronca. Não importa a situação. Pode ser situação ruim, situação boa. Quero estar do seu lado. Sou sua companheira de vida. Não importa. Não importa. Não importa. Não importa. Não importa. Não importa. Tu foi apoiada. Cadete as pessoas. Não importa. No importa. E respondem para você. Vá aprender. Se траете cozy. morar, porque eu tava tendo aquele privilégio, tipo assim, meu, por que eu conheci o amor da minha vida tão cedo, assim, por que nosso relacionamento é tão bom, o que eu fiz pra merecer isso? Tipo, eu não entendia, né? Meu, tipo assim, aquela fase que tá todo mundo sofrendo por amor, não sei o que, e o Matheus super bem, eu falava, Deus, por que, né? Aí, assim, com o passar do tempo, todas as suas dúvidas foram respondidas, porque teve momentos muito ruins, sabe, assim, essa fase de amadurecimento que eu passei que, meu, eu falava, de verdade, eu sei que, tipo, a gente não pode falar sobre dependência emocional, mas se o Matheus não estivesse comigo, eu não sei, tipo, o que seria da minha vida agora? Nossa, o Matheus me ajudou em tanta coisa, porque assim, até pessoas próximas não sabem, tipo, o que eu passei, tipo, só o Matheus do meu lado, assim, coisas muito difíceis e só o Matheus do meu lado. Aí, desse momento, eu percebi que, tipo, eu falei, meu, o Matheus tá na minha vida pra cuidar de mim, sabe, é isso, por isso que Deus colocou ele na minha vida tão cedo, porque ele sabia que ele ia precisar de alguém e essa pessoa é o Matheus, e é muito bom compartilhar a vida, assim, desde cedo, é muito bom mesmo, querendo ou não, tipo, amadurece junto, cria responsabilidade junto. O Matheus é o meu corpo seguro, é o pessoal que eu posso contar, meu melhor amigo pra todas as horas, de verdade, assim, não tem um momento da minha vida que eu falo, não, Matheus, melhor não falar com o Matheus sobre isso, melhor deixar pra lá, tipo, meu, é o Matheus, qualquer coisa, qualquer área da minha vida, eu tenho um pra quem correr, eu falo assim. Tchau. 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 Tchau.